Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha só, você tá caixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Então menina, bate com a bunda na vara Tico, 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 a bunda na vara Tico, 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 a bunda na vara Tico, 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 a bunda na vara Esse é o Manu de Olima É, 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 é nói